A seleção brasileira já está em Fortaleza para disputar amanhã uma vaga na semifinal. O jogo vai ser contra a Colômbia. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre como é que está o clima e a preparação aí do país a 10 dias do final do campeonato. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Quem tem viajado de avião pelas cidades para assistir os jogos, conta em 12 aeroportos com espaços de convivência, com internet gratuita e videogames, por exemplo. A repórter Isabela Azevedo foi conhecer um desses locais no Galeão, aqui no Rio de Janeiro. O aeroporto passou por mudanças para receber os passageiros. Confira. Quem chega ao Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional do Galeão, encontra uma estrutura totalmente renovada. As áreas de desembarque e embarque do setor A no Terminal 1 passaram por reformas. Cadeiras e sinalizações também foram trocadas. Já o Terminal 2 recebeu uma área nova no embarque, com 34 balcões de check-in e mais de 11 mil metros quadrados na área restrita. As reformas dos dois terminais foram feitas pela Infraero e tiveram um investimento total de 354 milhões de reais. A expectativa é aumentar a capacidade do aeroporto de 17 para quase 31 milhões de passageiros por ano. Ele ficou maior, então está sem muito tumulto, entendeu? Então está tranquilo, está bem, graças a Deus, está ótimo. Eu achei que eu fosse chegar aqui encontrando o porto tumultuado, problema para passar na Polícia Federal, mas a gente chegou tudo tranquilo, check-in super rápido, vazio, Polícia Federal vazia, tudo ótimo. Não tivemos problema nenhum, nenhum, nenhum. E durante o torneio, o Galeão ganhou um espaço para receber os turistas, entre um voo e outro, e até aqueles que querem dar um tempinho antes de seguirem para o estádio do Maracanã. É o projeto Fanzone. A iniciativa é uma parceria entre a Infraero e a Caixa Econômica Federal. A estrutura conta com internet sem fio, televisores e jogos. Há até quem aproveite o local para tirar uma soneca. No total, foram montados 12 Fanzones em 10 cidades-sede. Além daqui do Rio de Janeiro, receberam espaços como esse, Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Manaus e Fortaleza. Este turista de São Paulo foi resgatado do Saguão por um dos voluntários do aeroporto. Eu estava jogado lá no meio do Saguão, procurando uma tomada e estava trabalhando no meu computador. Aí me resgataram. Tem que ser bem divulgado porque isso aqui é muito bom para turista. Isso aqui vai salvar bastante gente. Conforto para quem está encarando uma maratona de viagens pela cidade-sede da Copa. Muito bacana. Eu adorei. Adorei a organização. Tudo muito bem organizado. Adorei. Muito lindo. Maravilhoso. Não pensei que aqui no aeroporto tivesse uma estrutura tão linda assim. E as Fanzones já receberam cerca de 265 mil turistas. Número que corresponde a mais de três maracanãs lotados. Quem mais frequenta são homens entre 25 e 34 anos que chegam em grupos de amigos.